Música Estamos de volta com o programa aqui em Danija na sua TV Votorantim Agradeço carinhosamente você que está assistindo aí pela rede social, seja onde for Quero que você receba com uma grande salva de palmas, Santiago e Cristal É isso aí É estrada sertaneja, né? Também daqui a pouco Público amigo, mais uma vez, com as graças de Deus, Nossa Senhora da Conceição Apareceria Está aqui um abraço E o boa noite do Santiago E o boa noite da Cristal Boa noite, gente! E aqui com a gente, na reta guarda, o Cezinha do Acordeon Cezinha do Acordeon Nosso maestro Jair Vanzetti no violão E o menino do baixo, como é o nome dele? O Renan O Renan, né? Mas pode chamar por meio quilo, viu? O meio quilo no baixo Então pra vocês Vamos lá É? Simbora, então Isso aqui é de João Pacífico Berrante da Saudade Vamos lá Santiago e Cristal Quando escuto o sol de um berrante Meus pensamentos muito longe vai Me vem na mente o passado distante Vejo a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância Que há tanto tempo ficou para trás Infelizmente só resta lembrança Porque meu pai já não me ouve mais Repica moço E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo esse som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade E quando ia sair de viagem E quando ia sair de viagem Para a mamãe Para a mamãe sempre dizia assim Oida em busca de um gato selvagem Fique rezando e peça a Deus por mim Beijando os filhos antes da saída E quando ia pela estrada E quando ia pela estrada fora Porque ouvindo esse som vibrante Porque ouvindo esse som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade Repica moço Que ouvindo esse som vibrante Por que ouvindo esse som vibrante Porque ouvindo esse som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade Aô, Adão! Assistindo a gente aí pelas redes sociais, né? Aqui em Votorantim também, né? O Praia Souza, o cantor Praia Souza, o Marco Siqueira, o Edmilson Monteiro Alves, o Edim Roberto de Amaral. Quem mais? O Ricardo Gonçalves, a Irani Pereira, o Eric Sutil. Esse é sobrinho, hein? José Carlos Gomes, dois e um, né? Tem um e dois, José Carlos Gomes. Assistindo também o Tinoquinho, né? O Tinoquinho e o Tony, lá de São Paulo. Muito bom! O filho do Tinoco, né? O Márcio Furlan, o Misael Caetano de Piedade. Alô, seu Misael, um abraço para o senhor aí, viu? Matheus Zan, lá de Capão Bonito, também assistindo. O Heraldo Santana, lá de Capão Bonito. Joaquim Silva, de Minas Gerais. Daqui a pouco tem mais a lua aí para vocês, né, Cristal? É isso mesmo. Tem que mandar abraço também, né? Abraço a todos que estão nos assistindo, né? Eu divulguei muito lá, viu? Que legal, legal, bacana. Agradecendo a presença do senhor bem-vindo, do grupo de Viola Caipira, São Gonçalo, aqui de Votorantim, e a primeira-dama do grupo, a dona Benedita. Isso aí. Então está ali, a esposa do bem-vindo, né? Também meu irmão Toninho e família, né? Ele é avô das meninas que estavam cantando aqui. Canta muito, viu? Canta muito. É assim que começa. E o Zé Parmito, Zé Parmito e a esposa ali, a namorada. Esse é o caminho, né? A juventude com a gente aí, né? O Zé Rosa e Manduri também, o Duprão ali. Muito bom. O Zé Rosa, tem agenda com a gente aí, marcada esse mês ainda, né? Se Deus quiser. Tá bom. Mariano da Viola. Aô, Mariano. Agradecer a presença do Mariano da Viola aí. Também. Bastante gente aí. Mas, o que vai agora, São Gonçalo? Diamantino. Oi. Dia 29 de setembro. É. Vai ser, melhor, será o nosso aniversário da Casa do Violeiro. 50 anos. Jubileu, né? Ih. Jubileu. Casa do Violeiro do Brasil. Casa do Violeiro do Brasil fica ali em Osasco, pra quem não conhece, né? Rua Líbero Carnicelli, 459 Jardim IP Osasco. Estão todos convidados. O Diamantino já sabe o caminho. Vai ser um festão lá, né? Vai, se Deus quiser. Maravilha. Ô, Santiago, sempre fala pra mim. Olha, data comemorativa não é muito bom sem ir lá. É muita gente, não? É muito. Pra cantar não é bom, não. Eu prefiro não cantar o dia da festa pra dar lugar para os outros, mas... Viu, mas a gente vai lá pra assistir também, é bom, né? É, existe aquele pessoal da casa que ele não faz como o Pigmeu, não. Ele não cede a mulher pro cara de jeito nenhum. É. Ô, bem-vindo, vamos lá? Ah lá, o bem-vindo. Já veio um joinha lá. Não dá, não dá, não dá, não. Mas, vamos parabenizar o sanfoneiro aí, rapaz. Sazinha. Muito bom, né? Sazinha. Muito bom. É dos milhós, hein? É, sazinha. Nosso maestro. É, né? Tá certo, né? Vamos de moda. E o Vanzete aqui? Isso aí é? Nosso amigão. Canta muito também. Canta muito. Daqui a pouquinho você vai ver o Vanzete. A nossa amiguinha ali também canta muito, Amário. Daqui a pouquinho tem um tostão da voz dele aí, né? Tem. Tostão, você vai ver o milhão que é a voz dele. Eita, nóis. O que que vai agora? E agora vamos, se eu não me engano, a Duvoninho. Borboleta. Borboleta, vamos lá. Eu quero saber notícias do meu ex-amor primeiro Por isso eu quero saber qual é o seu paradeiro Eu sou uma borboleta dirigida pelo vento Eu quero notícia sua O endereço da rua e do seu apartamento Quero ter uma certeza se tem outro compromisso Por isso eu quero saber qual é o seu edifício Eu sou uma borboleta que te amo e considero Eu quero cair na braça Queimar todas as minhas asas E morrer por quem eu quero Quero ter uma certeza se tem outro compromisso Por isso eu quero saber qual é o seu edifício Eu sou uma borboleta que te amo e considero Eu sou uma borboleta que te amo e considero Eu quero cair na braça Queimar todas as minhas asas E morrer por quem eu quero Eu sou uma borboleta que te amo e considero Também o Du Rangel, São Bernardo do Campos, né? Du Rangel. O Magrini, Magrini lá de Ourinhos, é da dupla Magrini e Márcio Gomes. O Vitalino Rete lá de Jaú. A Tatiana Arena de Bofete. Alô, Mariano, lá de sua cidade, Bofete. É. A Adelene Lima, também assistindo o programa. O João Paulino. Alô, pessoal, o Braguito Neves de Maringá, lá do Paraná, né? Minha cidade. E da rádio Inga Mar de Marialva. Alô, rapaz. Marial, Paraná, tá boa, hein? O Elisnal Muniz Santo André. Bom, também o ABC. O Vande Violeiro e a Mara Regina, lá de Francisco Beltrão. Que maravilha. Daqui a pouco tem mais alô, hein, né? É. Quantos anos a formação dessa dupla? Vamos falar dupla, né? Não é dupla, não é dupla, né? É dupla. É. Quatro e pouco, né? Uns quatro anos por aí. Quatro anos, né? Estamos tentando cantar. Estava aprendendo. Um dia nós chegamos perto daquelas meninas ali, né? É. Você viu que maravilha aquelas meninas aí? Canta muito, não? Começou. Vai cantar assim, lá adiante, Tietê. E começou com nós aqui, ó. Isso que é bom. E continua com nós. Lógico, da família, né? Muito bom, muito bom. Você que vai longe aí, não lembrar do seu tio lá, que eu puxo a sua orelha, viu? É isso aí. Marvada. Ana Carolina e Larissa Viola, né? Mora aqui em São Paulo. E mora em Votorantim, aqui mesmo, né? Aí que é bom, perda da casa, né? Já estão querendo ir naquele festival famoso lá das Mulheradas, lá em Mato Grosso, já. Aí, beleza. Eu também estou orgulhoso, sabe? Eu tenho uma ex-neta que está jogando lá na NBA. Foi campeã brasileira de basquetebol e está jogando lá na NBA. Olha, que orgulho. Estados Unidos. Que orgulho. Doze aninhos. Que orgulho, povo, né? Uh, muito bom. Tá aí. Vamos de bora? Vamos de bora. Música. Vamos aproveitar e mandar para todos os internautas, todos que estão nos assistindo. Mandando também um abraço lá para o Capitão Bernardo, que está se recuperando de enfermidades. Capitão Bernardo, um abraço para você e a Sônia. O pessoal lá do Abas, o presidente Roque Prata, né? E toda a diretoria, todo o pessoal, né? Que sempre está apoiando a moda raiz, né? Para a Casa do Violeiro, o nosso presidente Caldeira. E toda a diretoria, toda a galera. Não vou falar a nome mais de... Leva-me um abraço. O nosso amigo Domingo Barbosa. É, o Domingo Barbosa. O Sereno e o Tchãozinho. O Sereno e o Tchãozinho. Ontem foram homenageados lá na Câmara Municipal de São Paulo, né? É, o dia do outro. O deputado lá, o... Como é que é o nome do deputado lá? Não lembro o nome dele. É. Foi bacana. Deputado, não lembro o nome. O Gabriel Bragantino também, né? A Lili, né? O Bragantino e o Gabriel, né? O deputado, não posso esquecer, né? Elisio e o Gabriel. Ela falou em Gabriel, você lembrou, né? Elisio e o Gabriel. Elisio e o Gabriel. Nosso abraço aí pro Sereno e o Tchãozinho. Teve há pouco tempo aqui com a gente, né? O... O... Eu respeito. O... O Gil chama o Menino Carvalho e o Odilon, também estiveram lá ontem. O Odilon. Cristiano Carvalho e o Odilon. Cristiano Carvalho e o Odilon, né? Cantaram a música das melhores ontem. Das melhores. O Odilon do Morgado é o Lamento de Caboclo. E muito boa moda que vocês cantaram. Vamos lá. De música, a composição... Acho que de um aninho de novo, Canoeira do Araguaia. Simbora! Obrigado, meu Estado. Eu te amo sem igual. Se tu bem for ser Goiânia, não nego o meu natural. Sou do Norte de Goiás, a minha terra natal. As margens do Araguaia, a ilha do Bananão. Em uma velha canoa, pra minha navegação. Nas margens daquele rio, aumenta a minha paixão. Eu vejo índio moreno, pra minha cena arabão. Com lindas tendas de pena, faz penar meu coração. Contemplando a tardezinha, meu ego não atrapalha. Vejo índio carajá, sozinho naquelas praias. Aquele rosto trigueiro, onde a beleza desmaia. Meu nome, ele fala bem, Canoeira do Araguaia. Canoeira do Araguaia. Rapaz, tá dando olhada o pessoal ali, assistindo ali. Tá bombando o negócio ali, né? A gente fala de alguns. Não dá pra falar de todo mundo, viu? Aí, deixa o nome da sua cidade aí, que você tá assistindo aí, pra gente falar de onde você é, né? É isso aí. Tá o Newton Cielin, assistindo aí, né? Quero agradecer a presença do meu cumpadre, o Newton Grilo. Alô, Grilo. Abraço pra você. Veio com o seu gerro aí, o Ivana. E também o Santino, o amigo, hein? Obrigado. Ele é da Rádio Majestade FM lá. Se tiver algum trabalho aí, manda que ele... Esse toca, esse eu posso falar. Esse é meu cumpadre, ele toca mesmo, né? Aí é beleza, hein? Aí é bom. Ele fica bravo pra caramba aí, quando o diretor lá demora muito pra colocar no computador, no playlist dele lá, né? Muito bom. Maravilha. Mais uma música aí, né, Santiago? Mais uma, né, Cristóvão? Vamos oferecer pra essa plateia bonita, viu? Olha. Parabéns, viu? Eu adoro, gente. Eu adoro vir aqui. Vocês não sabem como eu gosto de vir aqui, viu? Eu já estava com saudade dele, não nos convidou mais, aí a gente... É verdade, né? Maravilha. É muita gente, né? Tem que dar chance pra todo mundo. É isso aí, menino. A gente fica feliz quando vocês vêm aqui, porque é uma alegria total, né? E o prazer é todo nosso. Você sabe, né, que não vem mais vezes, senão também você vira a carne de vaca e a turma enjoa, né? Verdade, né? É por aí. Mas sempre é bom se encontrar aí, né? Com certeza. Com certeza. E hoje você trouxe um sanfoneiro dos miói, né? Oh, Cezinha! Joguei o pialo nele hoje, não teve jeito, não escapou. Ele e a Mari. Vamos de moda? Vamos lá. Vamos mandar essa moda também. Vamos mandar essa moda também lá pra Maria José, da TV Tarumã também. Ah, sim. Um abraço pra ela, gente. TV Tarumã. Muito. Gente fina também. O Diamantino. Lá também a gente fica em casa, sabe? É, como se estivesse em casa quando a gente vai lá. Muito bom. O Cezinha já esteve lá com a gente. Vamos combinar um dia pra gente ir lá também, junto com vocês, o dia que vocês foram lá. Oh, beleza. É só falar com ela, mas na hora. Nós vamos agendar lá e você vai com a gente. Maravilha. Nas quartas-feiras lá. Que hora? Ah, 18 horas começa. Hã? 18 horas. É, tem que ver por causa do horário do parceiro. É isso que eu já pergunto. Que ele trabalha no terceiro turno, né? Hã. Ah, grava primeiro lá e já libera o rapaz, né? Ah, não. Começa às 18, 20 horas, acaba. É, dá tempo do... Aí se aria, o... Dá tempo da orelha seca ainda. Dá, dá, dá. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Capricha na saideira aí. Ramosito Gomes, canarinho prisioneiro. Canarinho prisioneiro. Sou aquele canarinho que cantou em seu treino. Em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. O porão daquele prédio era onde eu morava. Me ajudavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso muitas vezes imaginava. Um dia rompasse esta gaiola, pro meu sertão eu voltava. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão. Medriu naquela tristeza e comoveu o seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas. Anunciando o entardecer e o romper da alvorada. Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada. Bem feliz por ter voltado a minha velha morada. Aê, canarinho, brisimeiro. Vem, arado. Quem gostou faz barulho. É, isso aí. Como é que eu falo para o Alexandre? Quem gostou faz barulho, velha, arada. Resta nos agradecer, viu, Santiago? Muito obrigado. Bra, Diamantino, mais uma vez. Que Deus te abençoe todos os tempos da sua vida. Amém. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Você, a Ivanilde, né? Isso. E... Não olhou? Agora que ela viu. É. É. Sim, era. E a família toda aqui, entendeu? Os dois baixinhos, do violão e do baixo. É. A esposa dele. Wilson. Nem gosto dele. Wilson. Não canta nada, mas... A esposa dele também ali. Obrigado a todos vocês, meu pessoal. Que se não fossem vocês, não teria razão desse programa existir. Então, é bem por aí. Com certeza, com certeza. É. Vocês e nossos internautas, né? Que hoje... Hoje... Está crescendo bastante, né? Graças a Deus. Eu só gosto disso quando eu saio na quinta-feira, mas toda quinta-feira eu estou ligadinho, viu? Pois é. Eu mantendo. E outra coisa. Lamentável, né? É. O nosso viola, a minha viola, findou-se, né? Sim. Você vê que coisa, né? São coisas da vida, né? É. Eu acho que também não cultuaram bem, né? Não cultivaram bem o terreno, né? Por isso que as coisas acabam, né? Mas é... É duro, viu? Tem que fazer. É uma manifestação aí. Para que volte esse programa. É triste para a gente, mas infelizmente é realidade. É a única que nós tínhamos, né? É. Na cultura caipira. Tinha cultura. Tínhamos Canal 7, Geraldo Meirelles, né? Geraldo Meirelles. Onde nasceu o Chororó e nasceu outros mais, César e Paulinho. Onde os outros, né? Hoje vai nascer aonde mais? Temos aí o... Ah, mas agora nasce, né? As meninas eram aqui. É. Do Quintaneja, você viu? É, por aí, né? Até isso. Luiz Rocha, lá em Brasília, né? Estava em Brasília. E... Mas ele tem as regras deles, né? Não é aberto a todas as duplas lá, né? Então... Não, não. Lá é só viola e violão. Viola e violão. Mesmo. Caipira. É. É. No qual quero mandar um abraço. Defensor aí, de unhas e dentes aí, da moda Raiz Caipira. Eu gosto demais. E tem mais dia 24 de agosto agora? Sim. Lá na Esporte Clube Corinthians, vai estar lá com o comando do Roque Prata, presidente do Abas, estará lá Luiz Rocha e várias atações, tudo viola. E ele vai estar apresentando. Mariano Davi, ela vai estar lá também, né? Com certeza. Já está escalado. Tá. Tá no time lá. Se ele não for, nós bate a cinta nele. Ele que não tenta, não irá pra ver só. Tá certo. Obrigado, Santiago. Obrigado. Antes da despedida, eu quero também deixar um abraço aqui, né? Para o Jorlando, né? Ah, esse. Também é uma pessoa da música sertaneja. O Borges também, que... Isso. Está lutando lá também, na aldeia de Caipira, né? O pessoal do feijão de corda, lá na pessoa do... Isso. Como é que chama o menino loirão? O Ângelo. O gaúcho do Paraguai. O Ângelo. Isso. Ângelo. Toda segunda-feira, nós estamos na violada das 19h às 23h. Toda segunda-feira. Que bacana. Uh, boa demais. Beleza. Tá, tá isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. E nessas palmas aí, né? Vamos fazer um intervalinho aí. É dois minutinhos e já, já estamos de volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto